Vem com o Ivan pessoal pra mais um vídeo aí, moda masculina, tenho novidades, tenho novidades pra você meu querido aí que tá sem tempo pra fazer as compras de Natal, não quer pegar busão lotado, não quer pagar estacionamento, gasolina tá cara, vem com o Ivan, vem com Ivan, olha essa linda bermuda aqui ó, essa bermuda de mar aqui ó, da Hurley, Hurley, coisa linda pessoal, coisa linda, vem com Ivan, vem com Ivan, olha essa daqui ó, olha que linda, azul, azul da coisa do mar, que que se ver pessoal ó, vem com Ivan, vem com Ivan, pra você curtir. E essa daqui, MCD, coisa linda, coisa linda, bermuda de praia, elastano, coisa linda, vem com Ivan, vem com Ivan, olha as camisas pessoal, olha as camisas aqui ó, 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 que camisa linda, que camisa linda da Kip Silver, pro verão, pras férias, coisa linda pessoal, coisa linda, vem com Ivan, vem com Ivan, reserva, reserva, branca, coisa linda, vem com Ivan, vem com Ivan, pessoal, fé, top, top, a camisa mais vendida aí na cidade, top, top, vem com Ivan, vem com Ivan, regata pra curtir a praia, piscina, vem com Ivan, vem com Ivan pessoal, pessoal, novidade, novidade, bermuda, bermuda, vem com Ivan, vem com Ivan da reserva, top, top pessoal, vem com Ivan, calça da Nike, calça da Nike, bermuda da Nike ó, Ivan já tá falando, mano, já tá adiantando a calça, é a bermuda da Nike, é a bermuda da Nike, olha a calça aqui ó, Kick Silver, Kick Silver, pra você dar aquele rolezinho da hora lá aí, vem com Ivan, vem com Ivan, é marca, é John John, é calça, coisa linda hein, vem com Ivan, vem com Ivan, vem com Ivan, e essa maravilha aqui ó, maravilha, diretamente do Peru, mais lisinha que bumbum de neném, mais lisinha que bumbum de neném, é as peruana, é a gracinha, é a peruana, algodão, melhor do mundo, peruana, vem nas peruanas, não acabou não hein, vem com Ivan, vem com Ivan, não acabou não, olha aqui ó, mais uma peruana aí, pra você dar aquele rolezinho na cidade aí ó, peruana, vem com Ivan, e você meu amigo São Paulino, vem com Ivan aqui ó, camisa do São Paulo, coisa linda, show de bola, tricolor, e não acabou não hein, tem o Verdão, campeão brasileiro aqui ó, Verdão, Verdão, vem com Ivan, da Juve, Juve, Cristiano Ronaldo, vem com Ivan, pra finalizar a camisa do Timão aqui ó, salve o Corinthians, vem com Ivan, vem com Ivan, gente, não perde tempo, pegando um deslotado, pegando fila nas lojas, me chama, vem com Ivan. Tchau, 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 tchau Obrigado.